A equipe do DF Alerta está no Riacho Fundo 2 para acompanhar um desentendimento que terminou em homicídio na noite desta última quarta-feira. Segundo as informações, dois homens que discutiam aqui na QNF 14 acabaram se esfaqueando e um deles morreu no meio da rua. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O fato teria acontecido por volta das 11 horas da noite. A polícia militar foi acionada pelos moradores aqui da QN 14F, conjunto 5, no Riacho Fundo 2, porque haviam dois homens discutindo, brigando aqui no meio da rua. Quando os policiais vieram até o local, já encontraram uma das vítimas, um homem caído justamente nesse local, onde tem a poça de sangue. O autor do crime não foi encontrado. Os policiais ainda chegaram a entrar em contato com o corpo de bombeiros. Durante os procedimentos de reanimação, o corpo de bombeiros constatou que a vítima, Francisco Solimar, de 47 anos, teria sido vítima de alguns golpes de faca. O local foi preservado pela polícia civil até a chegada da criminalística e começou a fazer os levantamentos. O autor não foi identificado, nem tão pouco a motivação do crime. O local foi preservado, periciado e agora essas informações vão ser analisadas pela polícia civil para tentar chegar ao autor desse crime. Todo esse trabalho será feito pelos policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia, que cuida da área do Riacho Fundo. Quem tiver mais informações, basta ligar no 197 e fazer o registro anonimamente para que a polícia chegue até o autor de mais esse crime de homicídio. Def alerta, a verdade na lata.